Amor, fala aí, irmão. O que que é, Mocinete? Pô, que é? Amor, não fala. Eu tô rindo, Márcio. Márcio, você tá com raiva de quem? Márcio, eu tô rindo. Você tá com raiva de quem? Eu quero saber quem é essa Mocinete. Você é ridícula. Você vai fazer o que com a Mocinete? Você vai me dar o telefone dela. Eu vou bater nela. Eu vou procurar ela. Márcio, você não sabe quem você vai me dar. Márcio, para de filmar. Me dá a porra do telefone. De quem? De quem? Da Mocinete. Pode rir.